dos assassinos, eu vou colocar a foto pra você ver, Minas Gerais vai conhecer agora o rosto de um dos assassinos. A minha equipe já está trabalhando, eu estou montando aqui a estrutura, mas eu quero deixar claro pra vocês o seguinte, discutir política pública, deixa eu virar pra cá, discutir política pública, se nós temos que cantar o hino nacional na escola, sim ou não, é necessário. Discutir se nós devemos fazer a adoção por casais homoafetivos, é necessário. Mas precisamos discutir o que está sendo feito nos conteúdos que chegam dentro das nossas casas. Eu tenho duas fotos que a polícia encontrou junto aos corpos dos assassinos. Elas ainda não falam, não são os assassinos, porque a polícia não confirmou que os assassinos são aqueles. Elas estavam juntos aos corpos. Uma das fotos era de uma criança, né, na tela pra mim. Essa aí seria a foto do Guilherme, esse que tem 17 anos. Essa foto foi encontrada junto ao corpo do Guilherme em um documento, tá? Um documento do Guilherme. Essa é uma foto de uma criança que está se atribuindo, foto do Guilherme. É um documento encontrado junto ao corpo. Agora eu tenho a foto do Luiz Henrique. Está na tela. Foto de um documento que dá conta de ser Luiz Henrique, esse aí, o de 25 anos, encontrado junto ao corpo. Com essa foto. É foto de um documento. O que chama a minha atenção nesse aspecto é que essas são as armas que eles tiveram acesso. Na tela grande pra mim, Milton Ribeiro, coquetel molotov pra incendiar, pra colocar fogo nas estruturas. Estavam aqui, ó, à disposição deles. Armas usadas no jogo, pelos terroristas. Coincidência pura. Coincidência pura. Óbvio. Quem é que vai sair ensinando como se construir um coquetel molotov e qual é a capacidade letal dele? Tem mais armas. Vamos ver se elas guardam alguma similaridade com a dos games. Tá aqui. Mais armas. Aqui, coquetel molotov. Aqui, o que seria uma bomba. O que seria uma bomba. Como é que se faz pra construir uma bomba? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra arma que eu não posso afirmar nem se ela foi disparada. Mas eu vou colocar a arma conhecida como besta. Estou colocando pra vocês as armas que foram encontradas junto... Parece um arco e flecha, viu, Bela? Parece mais um arco e flecha do que a besta. Esse aí seria o arco e flecha. Me lembro, lá em Juiz de Fora, tive acesso a um arco e flecha. Isso me parece um arco e flecha. A besta teria um gatilho na ponta, no braço, né? O Paulo Calitri vai me dar aqui a foto. Nós estamos ao vivo. Seria esse, essa figura da besta. Né? Ó, tá aqui? Dá pra ver? Tipo uma pistola com uma flecha na ponta. Agora eu volto a mostrar pra você, obrigado Paulinho, o que é que estava na posse dos bandidos. Me dá a imagem dele chegando, Milton Ribeiro. Eu quero a imagem dele chegando e quero que você para essa.